Bom dia Vou fazer um vídeo aqui hoje mostrando Uma reprodução de Jacarabandeira Aqui como vocês sabem Nós colocamos peixe ornamental Vamos ver se nós conseguimos ver eles aqui Um está aqui Olha ali Apareceu ali Cadê vocês? Está vendo aí Os barbos O nome desse peixe aqui Barbos ouro A gente coloca esses peixinhos aqui Teve a necessidade de colocar esses peixes aqui Para não ficar reproduzindo Mosquito É que em todo lugar aqui tem peixinho Aqui também tem Vamos ver se a gente consegue ver eles aqui Esse aqui eu tenho mais fechado acho que não consegui ver não Mas está aqui dentro Ali tem outro ali Não sei se vai dar para ver Olha lá o botelão lá Acho que é aquele peixe japonês que fala E aqui só não tem peixinho aqui nesse Naquele ali E nesse aqui Que não tem necessidade Aí nós foi colocando peixe aqui Nesses trens Para não dar mosquito da dengue Olha aqui Olha aqui Tantigupes que tem aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tem uns alevinos aqui Novinho Os maiores é mais arisco Minha mãe jogou raça Um peso aqui Já então Ele não vai subir muito aqui não Olha Está cheio de peixinho aqui Que a função que nós colocamos aqui Foi para não deixar reproduzir mosquito Porque se o mosquito Vim botar aqui Eles comem as larvas O ovo O mosquito Não sei Só que não reproduz não Se fizer isso aqui Está vendo Aí aqui tinha um bocado de aguapé aqui Que é esse que está ali Aí eu fui e coloquei uns carabandeiros aqui Para comer o azar Mas olha só o que aconteceu ali Está vendo ali Que as bolinhas agarradas ali Na parede da peladeira Criou uma desova deles Os pais estão aqui vigiando Acho que não vai dar para vir aqui na filmagem Mas eles estão aqui Fica aqui vigiando esse ninho aqui Não sai daqui de perto de jeito nenhum Aí um colega meu Que tem mais experiência Fora para poder deixar só os dois aqui dentro Nós tiramos a aguapé aqui Para poder fazer Essa separação Ver se nós conseguimos tirar os outros carabandeiros Que tem aqui Que eu acho que tem mais Além desses dois aqui Tem mais três aqui E tem uns barbouros aqui também Tem uns Seis ou é sete barbouros aqui dentro Nós temos que tirar isso tudo daqui Para não correr E comer os ovos ali O Maico lá Que é o rapaz Que eu perguntei para ele Ele falou que disse que com Com dois, três dias Já vai Nascer o ciotinho ali Isso aqui acaba dando uma rendinha Para minha mãe O meu sobrinho Ele falou que dá para vender Esses peixinhos aqui Para uns dez reais cada um Esses aqui Esses gulps aqui Ele já vendeu Foi muito aqui Teve um dia que ele Vendeu cinquenta reais Aqui Esse trenzinho Essas coisas que estão por cima Aqui É a semente Dessa planta aqui Da nifeia A flor dela Pega E solta Essa semente Aqui Então não é mosquito Não Está aí Então aqui Então aqui Toda onde tem plantinha A gente coloca Peixe ornamental Aqui Tem peixe ornamental Aqui dentro Dessa banheira Dentro daquelas caixas Ali Minha mãe vende As mudas das plantinhas Então aqui Todo lugar Aqui tem peixe ornamental E nessa brincadeira De nós colocar Peixe ornamental Aqui O sangue começou A reproduzir E a gente vai tentar Fazer aproveitar A mente Isso aqui Tirar uma rendinha Complementando O vidro dos peixes Que nós criamos aqui Ornamental Olha o tanto de peixe Qualidade de peixe Tem dentro dessa caixa Aqui Vamos lá Esse vermelho É espada Não é espada Não é platinho Não Esse aqui é espada E aquele aranjadão Ali na frente Espada também Espada também Moe eles um pouquinho Para ficar melhor Para ver Levanta esse azul Esse azul E é o que? Plate azul Plate azul Olha E esses outros Meio barrigudinho E é o que? Aqui tem Titanic Cadê o Titanic? Mostra o Titanic Nós temos até um Titanic Aqui Esse aqui Olha Titanic Ele tem uma lista azul No meio do corpo dele Mostra um Gupes Pegou nenhum Pegou Pegou Não, um macho Você pegou algum macho? É para ter Cadê o do saquinho Pega aqui Esse saparulho No saquinho Esse aqui Ele já está vendendo Já Olha Os gupes Esses rabudão Você vendeu Por quanto Esses aí Pedro? Dois reais Cada um Dois reais Cada um Está levando quantos? Seis Seis Então foi doze reais Doze Aí olha Doze reais Deixa eu dejeitei Pedro Também ficou bonitinho Assim Aí olha É isso aí Está vendo? Sem álcool Sem renação Aqui Só deixa ele aqui Com as plantinhas Entendeu? Comendo mosquitar Tem uma atriz Cadê? Aí olha Isso aqui é uma firma Do Gups Não é uma firma Do Titanic Não, do Gups Do Gups Só tem Titanic Não tem outro tipo De barco aí não Não, tem não Então está bom É isso aí Para quem não conhece A carabandeira É essa aqui Está vendo aí? Opa Cuidado que ele caiu É isso aí Pedro Ai ai Tem uns peixinhos Que eu coloquei aqui Nesse decantador Aqui Vocês acreditam Que eles subiram Aqui pelo cano Aqui Veio E parou Aqui dentro Da caixa Aqui Não sei se vai Dar para ver Lá no fundo Lá na frente Eles nadando Lá na frente Depois do cano Olha que peixe Danado E eu peguei Esse tudinho aqui Voltei Veio para cá De novo Aí eu falei Ah vou deixar aí Não se der vontade E eu volto Mas já tem mais De semana Que ele está aqui Não voltou Vou ter que pegar De novo Coisa em outro lugar Está aqui As bichinhas Nossos tambacu Está aqui Eles já estão aprendendo Que quando a gente Chega aqui perto É ração Já estão ficando Mais mansinhos Depois vou fazer Um vídeo aqui Deles aqui Mostrando Para vocês Como é que está A evolução deles Nem sei Eu acho que tem mais De mês Que eu coloquei Eles aqui Tem que olhar A data certinha Que eu coloquei Eles aqui E é isso aí Pessoal Olha lá O meu sobrinho Está ali Pedrão Ali Esse aqui Que é o que comanda Os peixes ornamentais Aqui para minha mãe Eu estava pedindo Para eu poder filmar Aqui Eu já filmei aqui Duas vezes Rápido Essa semente Deu uma atrapalhada Ficou estranho Mas é isso aí Sucesso Na criação De peixe De vocês aí Tchau 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 Obrigado.